Uma coisa que ajuda, volto a afirmar, e acho que todo mundo deve pensar, quando você fecha os olhos, já é um começo de você refinar sua percepção. Mas hoje em dia, a gente tem ferramentas maravilhosas para isso. Gente, quando eu comecei a tocar, eu tinha um gravadorzinho que eu ganhei aos 15 anos de idade como presente do meu avô. Depois eu destruí, sabe aquela coisa que eu vou desmontar para ver como é que é? Eu montei, mas sobrou peça. Voltando. Então, o que acabou ocorrendo? Eu gravava, quando eu comecei a tocar, uns três anos depois, com aquele gravador. Meu Deus, que som ruim. Falava, caramba, como eu toco mal. Caramba, que som feio que eu tenho. Oxa vida. Mais tarde, bem mais tarde, alguns anos depois, eu tive um outro gravador, mesma coisa. Quando meus filhos nasceram, ganhei um presente da minha tia, uma câmera Panasonic, daquela VHS, ou daquelas muito massa, caríssima, agora virou museu aqui, caríssima, maravilhosa. Gente, o microfone dela era um espetáculo. Então, uma vez eu consegui gravar algo eu tocando com aquela câmera, fiquei abismado de como eu tocava bem. Então, o que foi registrado, havia uma qualidade timbrística, timbre, eu estou dizendo, que me deixou muito feliz. Hoje em dia a gente tem, lembro que eu criticava japoneses batendo foto de tudo, hoje em dia todo mundo tem celular, ninguém larga dessa ideia. É uma ferramenta, se você usar errado, azar o seu. Mas hoje em dia a maioria dos celulares tem bons microfones, a maioria não, todos, que reproduzem aquela frequência mais perto da real. Vocês estão ouvindo tanto o Facebook quanto o Instagram, através de dois celulares que eu estou usando como câmeras, câmeras e microfones. Então, a qualidade sonora, muito boa. Porque se fosse 20 anos atrás, 15 anos atrás, com um Nokia que eu tinha, nossa, parecia o cara da Kombi do sonho, tocando com a corneta, aquelas cornetas delta de cima da Kombi, né? Saiu aquele som medonho. Você aprende a distinguir qualidades timbrísticas, a afinação, você aprende a distinguir efeitos de execução, efeitos de dedilhado, de instrumento, ornamentos como são usados. Você aprende a distinguir estilos, maneiras de se tocar. Tudo pelo ouvir, ouvir, mas com o ouvido atento, não aquele ouvido desligado, né?